Fala comigo, criatura de vida. Boa tarde, segunda-feira, dia 11. Começa mais um Taí para Todos aqui na tela da Band. Hoje o nosso bate-papo será sobre lidar com a sobrecarga da carreira, da maternidade e todos os desafios do dia a dia enfrentado pelas mulheres. Por isso eu estou recebendo aqui a psicóloga Thais Aparecida e a terapeuta Andréia Penedo. Tá bom pra você, meu amor? Mas você sabe que nós já temos recadinho pra você que está com a sua conta no vermelho e precisa colocar o seu mês no azul. Criatura divina, agora eu tenho um recadinho especial pra você. Se você apertou esse mês, teve algum imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra para pagar uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o mês no azul, olha só o recadinho da Realize. Roda o VT, vai! Gente, tem mês que a gente fica tenso na hora de pagar as contas, né? Parece que não vai fechar, mas desde que eu conheci a Realize, isso nunca mais aconteceu. Eles me liberaram um empréstimo de R$ 1.300 com parcela direto na minha conta de luz. Eu contratei direto com a equipe deles pelo WhatsApp e eles liberaram na hora. Ah, eu fiquei sabendo também que eles têm empréstimos pra negativado e que não precisa nem comprovar renda. Ó, vou te dar a dica. Acesse aí, realize.com.br ou manda uma mensagem pra equipe deles pelo WhatsApp. Eles são ótimos. Tá bom pra você, criatura. Viu aí, né? Na Realize você tem crédito de forma facilitada com o pagamento direto na sua conta de luz, sem comprovação de renda e mesmo estando negativado. A liberação é rápida e em até uma hora o dinheiro já está na sua conta. É simples assim. Para saber mais, acesse www.realize.com.br Ou então você pode fazer a segunda opção, que é ligar para o número 0800-042-0502. Tá bom? Agora você já sabe, né? Precisou, pode contar com quem? Com a Realize, criatura divina. E sempre aqui na tela da Band, tá bom? Beijo! Olha só, vamos de bate-papo agora, que o mundo das mulheres sempre é um vasto, um vasto assunto, né? Então a gente começa agora uma entrevista com as minhas convidadas aqui. Me segue aqui, Rogério, fazendo favor. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Aliás, já quero começar já agradecendo a elegância de vocês para estarem aqui no Taí para Todos, viu? Eu gosto, eu gosto muito disso, viu? Vamos lá. Taís, quais os maiores desafios mentais da maternidade e como isso se reflete na vida profissional de uma mulher? Então, eu falo que é humanamente impossível a mulher querer dar conta de tudo, a mulher mãe querer dar conta de tudo, até porque ela se cobra em questões de trabalho, em questões de profissão, carreira, casa, filhos, e tudo que envolve os filhos, né? Porque a maternidade não é só você cuidar ali daquele cuidado físico, mas envolve o cuidado emocional, envolve tudo que vem junto com os filhos, que é, enfim, escola, atividade, doença, enfim, as viroses que toda mãe teme, né? Então, os desafios que a maternidade causa no impacto na saúde mental é exatamente esse. Conseguir lidar com essa sobrecarga, sobre essa vontade de querer dar conta de tudo, não conseguir ficar se cobrando. E muitas das vezes também, ela acaba se anulando um pouco, não acaba? Se ela não colocar isso perfeitamente em ordem, ela acaba se anulando. E ali na frente, há sempre aquele arrependimento. Eu me doei tanto para a minha família e hoje eu não tenho valor nenhum. Ou eu estou mentindo? Não, é o que mais acontece. Quando nasce um bebê, a mãe, ela começa a viver em função dessa criança, em função de tudo que exige esse cuidado. E aí ela acaba se anulando, esquecendo dela mesma. Nos primeiros meses, isso é até um pouco comum, até porque uma criança demanda muito. Muito. Mas tem mulheres que, infelizmente, não conseguem recalcular a rota depois. Não conseguem se reconhecer mais enquanto mulher, principalmente. Não conseguem se reconhecer enquanto esposa, enquanto profissional mesmo. E também, assim, é um dos maiores desafios. Andréia, vamos aqui. Porque você sabe que aqui tem umas fichinhas com uma pergunta. Mas eu sou o rei de quebrar ficha. Já comecei com uma pergunta que não está aqui. Mas faz parte do dia a dia, né? Você acha que quando já vem a maternidade e essa doação para o filho e para dentro da família, dentro do cérebro da mulher, já consta para ela um retorno ali na frente? Ela conta com ele, ela conta com esse retorno e quando esse retorno não acontece... Ela se frustra. Isso. É muito maior a frustração. Ela se frustra, sim. Porque a mãe, né? A gente ainda fala assim, né? Quando a mãe... A mulher, ela não nasce mãe, né? Mas quando o filho... Ela se torna. Ela se torna. E aquilo te engole. É o que a Thais falou, assim. A gente se deixa de lado, a gente se anula para que o nosso foco total seja ele. E ali, a gente precisa trabalhar realmente essa questão emocional de que os filhos a gente cria para a vida. E uma hora... Eles vão voar. Eles vão voar. Então, hoje eu tenho isso muito claro. Desde que eu comecei a trabalhar o autoconhecimento em mim, que foi quando o meu segundo filho nasceu, que foi muito desafiador para mim. E ali eu comecei a entender que eu precisava criar os meus filhos para o mundo. E você também existe nesse mundo. Exatamente. Porque se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar deles? Se você tomar esse... Desculpa. Se você tomar esse caminho, você acaba vivendo o mundo do outro, né? E o seu fica paralisado. E aí, o que acontece? A gente gasta a nossa energia em lugares que a gente não precisa e a gente fica sem energia para a gente. E aí, a demanda... A loucura do dia a dia, né? Essa coisa do piloto automático. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta da casa. A gente não tem que nada. Eu tenho, né? Eu tenho. A gente não tem que nada, exatamente. Porque ela tem obrigação, né? E às vezes, muitas das vezes, ela não se torna mais uma mãe, ela não se torna mais uma companheira, ela não se torna mulher, ela se torna uma empregada. Exatamente. Uma coordenadora de lar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Olha só, parece que já chegou recadinho aí na tela da Band, é verdade, criatura? Ah, se chegou, joga porque eu gosto de iniciar a semana já com recadinho. Joga aí fazendo favor. A primeira de quem? Ah, do Jorge Jamaica, da cidade de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, assisto todos os programas. Amo saber da minha audiência, viu, querido? Beijo, 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 obrigado, Campos dos Goitacazes. Tem mais aí, criatura? Tem a Rosicléia, da cidade de Mendes. Ah, eu estou adorando o Mendes. Depois que o nosso sinal, eu estou adorando receber alguns recadinhos lá de Mendes, no meu direct, que a Band está cada vez mais tendo um crescimento dentro da cidade de Mendes. E eu queria agradecer o pessoal da Câmara Municipal, ao prefeito Jorge Henrique, que nos facilitou a entrada do nosso canal na cidade de Mendes, tá bom? Obrigado pela audiência, viu? Vamos lá. Boa tarde. Está aí, aqui em Mendes e região, estamos amando o seu programa. Olha. Beijo, 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 beijo. Obrigado, viu? Tem mais aí? Fazendo favor, criatura. Ana Lúcia Albuquerque. Deixa eu ver aqui. Você é sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, duas semanas agora que vocês colocaram o recadinho no ar. Ai, que horror. Vamos lá, Welson Ribeiro, está aí, Braz Sucesso. Grande de alma pura. Obrigado, viu, querida? Essas são o nosso pelo Instagram. Beijo, 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 beijo. Tem mais aí, criatura? Não, tem intervalo. Tem intervalo? É isso? Então, faz o seguinte. É intervalo rapidinho. Dois palitos e a gente volta com esse assunto super interessante aqui na Terra da Band. Saia daí, não. Volto já, já. Foi um intervalo rapidinho. Já estamos de volta com o Taí para Todos aqui na Terra da Band. E vamos continuar com a nossa conversa que está super interessante aqui. Nós estávamos falando sobre a entrega da mulher para a família. Quando a gente diz para a família, porque tem certas mulheres que elas se mostram ou, às vezes, elas se fazem de tão fortes que elas acabam sendo, virando um alicerce. Não só dentro da casa, mas na família toda, às vezes, da parte das irmãs, a mãe, os irmãos, acontece isso também. E aí, como ela pode conseguir, porque tem até aqui, olha só, como conseguir equilibrar a carreira e a maternidade. Aí ela tem a carreira dela particular e tem o lar e a família no geral. Meu Deus do céu, como é que dá conta disso tudo? Então, não dá, né? A gente acha que dá, né? E é exatamente nessa expectativa de dar conta disso tudo que a mulher acaba se frustrando, adoecendo. Uma coisa muito interessante que você estava falando também sobre essa expectativa da... Ah, eu vou doar a minha vida hoje pelos meus filhos e lá na frente eu vou ter esse retorno. Essa frustração pode ser tão grande que ela acaba depositando nos próprios filhos. Por exemplo, muitas mulheres acabam precisando largar a carreira para viver em função da maternidade. Isso aí! E aí lá na frente... É um erro. Depende do que funciona para cada mulher, né? Eu acho que depende também do momento que a mulher está vivendo. Ela precisa ter muita clareza e muita certeza do que ela quer. Ela tem uma essência. Antes de ter filho, antes de casar, antes de ser filha, nós temos uma essência. Então, a gente precisa ter clareza disso. E aí eu acho que o autoconhecimento, ele é a chave para essa clareza. Para que a gente volte para essa essência e a gente saiba separar. A Andréia mãe, a Andréia esposa, a Andréia filha, a Andréia irmã. Porque a gente tem essas caixinhas, esses compartimentos, né? E se a gente tiver clareza em cada um deles, a gente apontar a nossa energia, não, hoje eu vou dar foco nisso daqui. Hoje eu vou dar foco, né? E tem dia que não tem como. Tem dia que você vai ter que deixar para o outro dia mesmo. Está tudo certo. Mais uma pergunta fora da ficha aqui. Há muitas mulheres, muitas, muitas, muitas mulheres que eu conheço, faixas etárias de 30 e algumas já 40, 42, que já estariam aí, estariam aí, numa classificação de gravidez de risco. Concorda? Sim. E a opinião, mesmo dessas, com 20 e poucos, 30 até os 42, filhos nem pensar. Isso pode ser que ela tenha, ao longo da vida, assistindo episódios à sua volta, que ela toma essa decisão que filho, não. Pode acontecer, que era a opinião das duas. Vamos você primeiro. Com certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho que a história passada, situações que às vezes você nem se lembra, mas estão ali naquele lugar de trauma, de dor, faz com que essas escolhas sejam inconscientes, mas na verdade é algo que você sofreu. Que em algum momento você viu algo. Pode ser um trauma? Eu acho que, na maioria das vezes, uma dor, um trauma, algo que você vivenciou. Então, não seria uma escolha da personalidade da pessoa. A partir de uma dor, de um trauma. De uma dor, e ela toma essa decisão. Que aí ela toma essa decisão. Compactua com a opinião dela. Sim. E eu acrescentaria também que, quando o senso comum bota muito assim, a mulher, a criança, a menina, nasceu, tem que brincar de cozinha, tem que brincar de boneca, tem que ser dona de casa. Passar roupa. A mulher também. A mulher tem que ir para o fogão, tem que parir e, assim... O presente, aos três anos de idade, é aquela casinha, né? Com o quarto, fogão, cozinha e o banheiro para lavar. Então, assim, o estereótipo já vem... Gente, para de dar esse presente. Olha, reformula. Faz uma reformulação aí, as empresas que fazem brinquedos para crianças. Reformula. Coloca, assim, uma casinha, assim, ó, que tem uma na garagem. Uma BMW, uma Mercedes. Uma joalheria do lado de cá com várias peças de esmeralda e brilhantes. Mas, na parte de cima, um resort. Não é verdade? E aqui embaixo, assim, gente, é uma Bolsa da Prada. Olha que delícia. Faltam um spa, tá aí? Tira a troca. Faltam um spa. Um spa? Isso. Então, mas eu falei, o resort, eu botei o resort. Ah, maravilhoso. Então, por favor, você que deve... Você não está pegando essa fatia do bolo no mercado. Você está perdendo venda. Olha, eu estou dando uma aula aqui de marketing de venda aqui, entendeu? Olha só como faturar melhor para as mulheres. Continua. Então, assim... Eu vou apanhar, eu vou apanhar depois. O estereótipo já vem pronto, né? De que a mulher foi feita para parir, assim... Cultural. É. E nem sempre. Se não fizer sentido para a mulher, ela não precisa ser mãe. Ela não tem que ser mãe. Essa coisa do instinto materno, ela existe, mas para quem quer acolher isso dentro dela, né? Para quem despertar, né? Para quem desperta essa essência nela mesmo. Não porque a mulher foi feita para parir. E o mais importante disso, eu acho também, é a pessoa que, às vezes, opta por não ter filho e através de um trauma, de uma dor, de uma situação que viveu, ela acertar isso dentro da cabeça, dentro do coração, porque é ok não ter filho, né? Não é sempre assim, porque a sociedade, a gente precisa... Ai, está namorando. Vai noivar? Vai casar? Aí casou. Vai ter filho? Isso. Aí você tem um filho. Vai ter mais um? E tem mais um outro detalhe, né? Tem mais um outro detalhe que, muitas das vezes, as mulheres abrem mão dessas suas opiniões formadas, porque o marido, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho. Mas, gente, vai lá, coloca o útero e carrega ele dentro da barriga. E, às vezes, nem é o marido, às vezes, é a família. É fácil, é fácil falar que quer um filho, mas quem carrega não é ele. Quem vai passar a noite, desenclaram, e quem vai se preocupar com a estética, porque o peito caiu, porque o cabelo não tem mais brilho, porque a barriga está fraca, não é o homem. E essa semana, eu estava falando isso até com as meninas, umas amigas minhas, que a gente estava conversando sobre maternidade mesmo, e tem coisas, tá aí, que só a mãe faz. Isso. Só a mãe faz. Só. Só a mulher. Alguns acalentos, algumas situações, talvez, de dormir, de acalentar, de uma dor, de uma febre. O pai é maravilhoso, lá em casa, assim, eu falo muito isso, a gente é muito dividido, assim, as crianças, do mesmo jeito que ficam comigo, ficam com o meu marido, ele dá banho, ele faz tudo, sempre fez tudo, trocou fralda, não tinha essa divisão. Só que tem coisas, que tem momentos que eles vêm pra mim. Pro lado da mãe. É. É, mas eu acho que é mais acolhedor. Sim. Entendeu? A mãe tem isso, né? É. É o maternal mesmo. Acolhedor também, meu amor, é recadinho na tela da Band, que a gente adora. E se tiver, pode jogar de novo, porque eu gosto sim. Olha só, por exemplo, o recado, mais um recado aqui, ó, Roberto Navarro, da cidade de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, Itaí. Seu programa está cada vez melhor. Parabéns. Forte abraço pra você e a produção deste programa maravilhoso. Hashtag ItaíumaHora, que você sabe que ainda existe sim uma campanha nas redes sociais pra que eu tenha mais 30 minutos aqui na tela da Band, pra ficar mais tempo com você aqui fazendo o ferro, tá bom? Obrigado, obrigado, viu, querido? Tem mais aí? Alica Lopes, na cidade de Itaguaí. Adoro essa criatura. Boa tarde, Itaí. Eu, como sempre, ligadinho nesse programa maravilhoso e alto astral. Beijo de luz pra você sempre. Obrigado, Itaguaí. Obrigado pela audiência aí. Abraço pro prefeito Rubão e o Vladimir, do setor de comunicação, que eu gosto por demais. Obrigado, viu? Tem mais aí, criatura? Deixa eu ver pelo autor ali, Amor da Minha Vida, Saudades. Ah, o Recavalcante, meu amigo, meu irmão de candombla. Beijo, 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 querido. Deixa eu ver aqui a cantora Lorena Costa, pelo autor ali, Divo. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo, 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 beijo. Tá bom? Tem mais aí ou é intervalo de novo? Ah, fica aí quietinho aí, não troca de canal, não, porque eu volto com o último bloco de Taí Para Todos aqui na Tela da Band. É mais dois palitinhos e já estaremos de volta. Fui, fui, Delícia. Vai lá. Fala comigo, criatura divina. Estamos de volta com Taí Para Todos na Tela da Band. E você sabe que eu adoro esse pedacinho do programa quando tem o quê? Mito ou verdade, tá bom? Então, joga o primeiro aí, fazendo favor. Vamos lá, criaturas divinas. É impossível ter sucesso profissional e ser uma boa mãe ao mesmo tempo? Sim. Inclusive, é o que a gente preza todos os dias, né? A gente busca ser uma boa profissional para ter tempo de qualidade também, tanto com a nossa profissão, com nossos filhos, com nós mesmas, até para estarmos bem, para estar cuidando deles também. Então, assim, é extremamente possível, desde que haja organização. Mas aqui está falando, é impossível. Não, então não. É possível. É extremamente possível. É um mito, né? É um mito. Então, é possível. Totalmente. Ah, que delícia. Então, tá bom. Não é fácil, mas é um desafio diário. Vai tentando. Uma hora dá certo. Vida real oficial, né? Isso, isso aí. Então, vamos ao próximo aqui. Tem mais uma aí, fazendo favor? É necessário criar uma rede de apoio? Verdade. Eu acho muito importante. Quem tem a possibilidade, né, de ter alguém ajudando, ou avós, tios, pessoas de confiança, eu acho que é, assim, muito, muito, muito confortante para a gente, porque a gente sai para trabalhar, a gente sai para os nossos compromissos, ou até mesmo para uma pausa que a gente necessita, e a gente tem com quem contar. Tá. Agora, essa situação que você falou aí, porque a gente está até preparando um tema aqui, que também vai ser um tema polêmico. Aliás, tema polêmico e quebrar tabu é comigo mesmo, entendeu? Muitas das vezes, as avós, ou os avós, eles são taxados ali na frente. Você estragou o meu filho. Será que a culpa não é de quem deixou os filhos com eles, não? Eu acho super isso, assim. Eu acho que colocar a culpa no outro é tão fácil quando você tira a responsabilidade do seu ombro e joga em cima do outro. E ali na frente não dá certo e tem uma grande cobrança. Ah, é verdade, tem a voz e a voz que estraga o mesmo por demais, principalmente quando acoberta os grandes erros. Sim. Não é verdade? Mas o melhor, eu, mas o melhor, quem pariu o Matheus e o Barile, não é isso? Eu acho que a gente precisa de ter essa responsabilidade. Eu acho que o ditado é esse, não é? Quem pariu o Matheus e o Barile, eu acho que é esse mesmo, o ditado. Eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade e não transferir a culpa. A partir do momento que você tem essa rede de apoio, que ele está te ajudando, né? Estão te ajudando ali. Não é uma obrigação, né? É um favor. Eu sempre brinco, falo com a minha mãe, mãe, não é uma obrigação, porque na verdade eles não ficam o tempo inteiro com ela ou com a minha sogra. De vez em quando eu peço o favor. Pega no colégio. Pode hoje levar? Hoje, por exemplo, eu organizei para que levasse eles no colégio para mim. Mas isso não é um cotidiano. Exatamente. Não é você ir viver a sua vida, a sua carreira e falar, toma que deixa aí. Não. Não, não. Não tem aquela, quando eu voltar do trabalho, eu passo aí e pego. Fica por aí. Entendeu? Que eu preciso de pais. E a rede de apoio não é isso. A rede de apoio é um apoio. Porque quem vai criar, quem vai educar, são os pais. Isso aí, gostei. Rede de apoio não é solução eterna. É isso aí. Entendeu? É temporário. Conhece o termo, meu amor? Temporário? Então, é mais ou menos por aí. Então, é necessário ter uma rede de apoio temporária. Sim. Depois nós vamos colocar aqui temporária. Então, é verdade. Então, é verdade. Próximo, fazendo favor. É importante planejar a rotina, ter um calendário compartilhado com o parceiro e delegar tarefas? Extremamente. Como a Andréia estava falando, existem funções que o filho acaba querendo só a mãe. E não tem como comparar o papel da mãe com o papel do pai na educação, na maternidade em si, no criar uns filhos. A mãe acaba por assumir muitas responsabilidades. Desde o momento em que gera, né? É, mas é necessário, extremamente necessário, até para que o filho possa ter o contato do pai também. Eu não concordo nem com aquela fala assim, ah, o pai ajuda. Não, o pai não ajuda, o pai cria. Porque o filho não é só da mãe. É verdade, é verdade. Tem que ter um comum acordo, né? É, até antes do casamento ou até antes de pensar em gerar uma criança. Sim, claro. Porque como eu disse ali no outro bloco, eu quero ser pai. Ah, mas querer ser pai não é só ir lá fazer o sexo e produzir um filho, não. Porque existem consequências, né? Existe, não é? Hônus e bônus. São consequências, responsabilidades. Não é? É verdade, é verdade. Então, tá bom. E ali, tá aí, delegar tarefas é algo que eu falo muito no meu Instagram. A gente, a mulher, muitas mulheres têm o sonho da maternidade e tal. E quando a gente tem a criança, a gente se anula, que foi o que a gente falou, e a gente não consegue delegar tarefas. Então, é muito importante, não estou dizendo para o parceiro não, para qualquer pessoa, para a pessoa que te ajuda em casa, para qualquer pessoa. Para os próprios filhos. Exatamente, exatamente. Você delegar, colocar responsabilidades que caibam à idade de cada um. Andréia, são detalhes, são detalhes pequenos que, no longo da vida, você vai percebendo como que isso ali na frente foi instrutivo para você. Tipo, não é porque você tem uma secretária do lar que o seu filho não pode arrumar a cama dele após levantar. Não tem problema nenhum ele acabar de se enxugar e colocar a toalha lá fora para secar. Aí eu vou jogar aqui, tem quem faça. E isso, ao longo da vida, nem sempre você vai poder ter ao seu lado, né? É, com certeza. Mãe vai-se embora, pai vai-se embora, e a casa vai esvaziando e você se vê só. Eu estou falando isso porque eu sigo essa cartilha. E outra, mais um detalhe, para saber mandar, tem que saber fazer. Isso aí, isso é muito importante. Ainda tem isso também. Quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar. Porque nós, pais, eu acho que isso é maravilhoso falar sobre isso. Porque, pais, não é você falar para a criança, você precisa dar o exemplo. Você precisa estar fazendo para que ele possa olhar e falar, nossa, meu pai fazia isso. Ah, vou fazer também. Minha mãe também. Sabe, então hoje eu fiz um levante lá em casa para uma ajuda, porque realmente... Comunitária. É, aconteceu um imprevisto. A minha funcionária passou mal, minha funcionária é de 11 anos. Então, hoje nós estamos sem ajuda. Temos ajudas esporádicas, dias da semana. Então, hoje, gente, levantou? Vamos arrumar a cama. Você falou da toalha, eu achei ótimo. Ontem mesmo, meu filhinho de 4 anos, Otto, eu... Filho, cadê sua toalha? Mãe, está em cima da minha cama. Eu falei, não, filho, você tem que pendurar, senão na hora que você for tomar banho de novo... Ela vai estar molhada. Ela vai estar molhada. Então, o importante é isso, você precisa explicar. E outra coisa também... Para a criança entender. Eu estou falando isso, são detalhes do dia a dia, corriqueiras, mas que fazem uma grande diferença. Acabou de almoçar, retirar o prato da mesa, levar para a pia e lavar. Não vai matar ninguém. Vai quebrar a mão de ninguém. Porque tem alguém que faz. Eu brinco, desculpa te interromper, eu brinco até com a minha filha, porque ela adora ser ajudante da professora na escola. Na escola, engorda. Ela chega amando que ela é ajudante da professora. Não vem cá de ajudar a mamãe. E aí, qual é a reação dela? Meio... É, prefere ser ajudante da professora. É lógico. É muito mais legal. Tá bom. Vou o próximo aqui, fazendo favor. Mães perdem produtividade e aumentam chances de serem demitidas. Muito. Há pouco tempo atrás mesmo, eu tive um caso de uma paciente que ela chegou a ser invalidada numa entrevista de emprego justamente por ela ser mulher e ter a possibilidade de um dia engravidar. Então, assim... Ah, que isso? Isso ainda existe, né? É absurdo. Infelizmente, ainda existe e é muito mais comum do que a gente imagina. Para o mundo que eu quero descer. Não, não, não. Não aconteceu isso, não. Sim. Não. E assim, é muito mais comum do que a gente imagina. É, da pessoa não querer... Da empresa, enfim, do empresário não querer contratar. Porque, assim, mulher tem cólica, mulher tem TPM, mulher engravida, o filho da mulher passa mal. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava conversando com ela antes da gente entrar. Hoje eu não dormi com a minha filha a noite inteira, passando mal, com gripe e tudo mais. E assim, a nossa vida segue. É. E o imprevisto acontece. Criança é igual passarinho. Ontem estava ótimo. É. Então, é verdade. Extremamente. É verdade. Vamos aqui, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver que tem mais um. É impossível se dar ao luxo de diminuir o ritmo de trabalho? Opa! Eu acho que é mito. Eu acho que a gente consegue. Se a gente tiver o planejamento que a Thais falou, né? Planejar a rotina e ter momentos. Isso para a gente, para que a gente possa se cuidar, possa se olhar. Eu acho que o fato da gente diminuir o ritmo do trabalho, a gente vai conseguir fazer coisas em menos tempo. Porque você vai estar com a cabeça aliviada, as emoções em dia, equilibrada. Porque eu falo muito isso. A gente precisa se cuidar, se olhar para a gente cuidar do outro. Isso a gente não consegue. Está certo. Está certo. Então, é verdade. Não é isso? Deixa eu ver. É impossível. Não, não. É o mito. Pode, pode diminuir, sim. Pode. Tem mais um aí fazendo um favor, criatura divina. Ah, eu não acredito. O tempo acabou. É isso mesmo? É a delícia, delícia. Olha, obrigado pela presença. Amei. Amei, amei, amei. Foi um prazer. Mas adoro profissionais assim que explicam bem, entendeu? Meu povo precisa ficar bem informado. E para você que me deu essa bela audiência nessa segunda-feira aqui na Terra da Band, só para avisar para você que amanhã é terça-feira e às 13 horas, compromisso marcado, contar aí para todos na Terra da Band. Hoje eu vou fazer a linha Leão Lobo, porque eu não estou podendo e eu já estou indo embora. Fui, delícia. Amanhã é o compromisso, hein? Não se esqueça.